Olá! Quer saber mais sobre a Universidade? Então fique conosco! Os trotes da Universidade. Uns incomodam, outros ajudam e nós temos dois exemplos de cada caso. Saiba detalhes do edital para a realização do vestibular. E coisa lamentável, uma geladeiroteca é depredada, os vandos atuam na madrugada. E coisa boa, a Biblioteca Central da UFSM desenvolve a campanha Tive Uma Ideia. Um advogado gosta de letras, já é vox populi, então está justificada a criação do grupo Direito em Canto e Verso. A gente já explica isso. Por falar em Direito, lembramos de uma advogada que teve que abandonar a profissão por uma nobre causa, a imprensa. Nossa homenagem a uma grande santamarense que nos deixou no sábado. Fique conosco! Este é o Jornal da UFSM. Trote! Bom, é algo bem complicado de controlar. Há restrições, mas os excessos sempre ocorrem em vista desse recente episódio envolvendo o aluno da engenharia mecânica. A direção do Centro de Tecnologia emitiu uma nota oficial. Bom, a direção coloca-se contra o trote e para tentar mudar essa cultura foi criada a Semana do Acolhimento no CT, com diversas atividades de integração. Nós, inclusive, mostramos materna segunda-feira passada sobre isso. Mas a justificativa do Centro, conforme a nota, os veteranos, sabendo a posição contra a direção do CT e da coordenação do curso, marcam atividades no centro da cidade. E aí, quem controla os excessos fora da universidade? E mesmo assim, quanto ao fato ocorrido com o acadêmico do CT, garante que está averiguando os fatos. Será verificado se houve alguma forma de equação e se o trote iniciou na UFSM. Com essas apurações, será possível a criação de uma comissão de sindicância. Se for identificada alguma irregularidade, os envolvidos poderão ser punidos, conforme a nota oficial lá do Centro de Tecnologia. Mas a trote aqui pode ser benéfico. Isso benéfico para todos, inclusive. O curso de medicina do UFSM realizou o trote solidário. Os 60 alunos que ingressaram nesse segundo semestre tiveram uma recepção bastante diferente. E uma das ações mais significativas do trote foi a doação de sangue. Uma unidade móvel que veio de Porto Alegre ficou lá em frente ao restaurante universitário e movimentou a comunidade aqui da universidade. Já no final da tarde, muitos estudantes ainda aguardavam na fila para fazer a doação. Com o cadastro em mãos, era só esperar pela triagem. Como a movimentação de pessoas era intensa, o procedimento demorava um pouco. Mas nada impedia o espírito de solidariedade dos alunos. Faltando tanto aí nos hemocentros, então como eu posso, estou saudável, vou compartilhar também. Durante todo o dia, mais de 60 pessoas passaram pela unidade móvel. As doações vão ajudar cerca de 240 usuários do Sistema Único de Saúde do Hospital Universitário de Santa Maria. De acordo com informações deles, a cada uma bolsa doa cerca de quatro pessoas. E tem toda uma separação também que pode acontecer de não só a bolsa inteira, como pode só ser doada as plaquetas, toda a divisão que tem dentro do sangue mesmo. André, bicho do curso de medicina, doou sangue pela primeira vez. Tranquilo, vale a pena. É um esforço pequeno que vai ajudar muita gente. O trote solidário é uma forma de promover a conscientização dos futuros médicos. E para nós, eu acho que nosso curso é ajudar o próximo. E acho que tem que começar isso no primeiro semestre. Não é só no hospital, é doando sangue, é doando roupa. Então a gente quis trazer mais isso. Tem que ter festa, a galera tem que curtir, acho legal. Mas também tem que ter um outro lado, sabe? Um lado mais social, realmente. Bem, o vestibular da UFSM terá mais uma edição, juntamente com o processo seriado. Sexta-feira passada, o CEP, Conselho de Ensino e Pesquisa, esteve reunido para debater os detalhes da realização do concurso. Quem conta o que ficou definido é a repórter Vitória Londero. É isso mesmo, Jair. O edital para o concurso vestibular 2014 foi aprovado em reunião na última sexta-feira. Ele prevê que as provas sejam realizadas nos dias 12, 13 e 14 de dezembro. Ao todo, serão 4.666 vagas distribuídas entre os campi de Santa Maria, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões e Silveira Martins. Serão ofertados 105 cursos, sendo dois deles novos, a Engenharia Aeroespacial e a Engenharia de Telecomunicações. As inscrições serão do dia 20 de agosto até o dia 22 de setembro. A taxa de inscrição para o processo seletivo único será de R$ 95,00 e para o seriado R$ 45,00. Aqueles candidatos que desejarem a isenção dessa taxa de inscrição deverão solicitar no site da Copervis de 20 a 28 de agosto. Ainda segundo o edital, 20% da nota será composta pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E conforme já havia sido aprovado pelo CEP, 50% das vagas serão reservadas ao sistema de cotas. Segundo a Copervis, o edital do concurso deve estar disponível ainda hoje no site. É contigo no estúdio, Jair. Obrigado, Vitória. Vamos ao intervalo e na volta falamos sobre o grupo Canto e Verso do Curso de Direito do FSM. Nós já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Olha só que coisa boa. Os estudantes que quiserem solicitar o benefício socioeconômico no FSM têm mais uma chance. O teto da carência subiu para um salário mínimo e meio e a medida começou a valer ainda nesse segundo semestre. As mudanças começaram com o questionário que o estudante preenche no portal do aluno. Dessa forma, as assistentes sociais conseguem avaliar mais rapidamente a situação do candidato. Para a chefe do Núcleo de Atenção ao Estudante da Praia, o aumento do piso do benefício vai de acordo com o que estabelece o Programa Nacional de Assistência Estudantil. O aluno tem direito a moradia gratuita na casa do estudante, desconto no restaurante, universitário, auxílio creche, auxílio transporte e ainda auxílio para a compra de material pedagógico. Na primeira semana de aula, foram feitas mais de 1.600 solicitações do benefício socioeconômico. 80 alunos aguardam o resultado aqui na universidade. Até chegar o resultado, os estudantes ficam hospedados na União Universitária e no Bloco 34. Éricles veio da cidade de Roque Gonzalez e ainda não entregou os documentos para garantir o benefício. Eu ainda não entreguei os papéis, mas segundo a diretoria, tem um sistema aqui dentro que analisa tudo isso, vai ser rápido. E é rápido, eles estão trabalhando bem e agora é só esperar. Provavelmente eu vou para o Bloco 34 e depois provavelmente eu vou mudar daqui. Provavelmente ou nessa ou na outra semana eu já estou nas casas do estudante. Com o aumento do teto da carência, mais estudantes vão precisar da assistência da universidade. Segundo o pró-reitor de assuntos estudantis, a UFSM está trabalhando para ampliar esse serviço. Para esse ano já está acordado com a administração da universidade, conversa com o professor Burman, com a pró-reitoria de infraestrutura, a construção de mais um bloco de moradia estudantil em Frederico S. Fallen, outro bloco em Palmeiras das Missões e aqui em Santa Maria, pelo menos mais um bloco de 70 vagas, com a perspectiva de poder chegar até dois blocos, ampliando as moradias já existentes. Aliado a isso, também está sendo investido na ampliação do restaurante universitário, na conclusão de obras que estavam paradas, digamos assim, estavam suspensas. O bloco 11 da casa do estudante ainda está sendo reformado. Serão 36 novas vagas. Na semana passada ocorreu o encontro latino-americano de extensão universitária em Direito. Ele contou com a participação do Grupo Direito, Encanto e Verso. É um dos projetos de extensão do curso e reúne arte e assuntos sociais. E essa mulher que contasse desse lado Só queria lembrar o tormento E fez meu filho suspir O Grupo Direito, Encanto e Verso iniciou no fim de 2012. Ele é formado por acadêmicos do curso de Direito da Universidade Federal de Santa Maria. Através da arte, o grupo aborda temáticas importantes da nossa sociedade. No espetáculo Memória e Verdade, eles cantam e declamam sobre o período de repressão da ditadura militar. Uma coisa seria a minha geração falando sobre isso, porque eu já sou de uma geração da transição, da luta pela redemocratização do país. Agora, é diferente dessa geração agorizada falando para a agorizada de um tempo que nós temos de uma memória que tem que ser resgatada e que se resgata para que não se repita. Essa é a ideia. Então, eu acho muito importante isso. Jovem falando para jovem. O grupo começou com a ideia de criar um canal de comunicação dentro dos movimentos sociais, utilizando a arte para se expressar. Este espetáculo sobre a ditadura militar é realizado em razão da comemoração dos 50 anos do golpe militar. Porque, a partir daí, muitas pessoas que não viveram essa época, e até os mesmos que viveram, conseguem retomar isso aí. E, como todo o espetáculo vai se desenvolvendo, a apresentação vai se desenvolvendo, ela acaba com um final de muita emoção. Na verdade, é uma catarse que acontece. Eu acho que isso aí a gente conseguiu, era a nossa principal proposta. E aí, a partir disso, nós estamos só dando continuação e fazendo, no fundo, sendo felizes, porque é uma interação muito bonita com todo mundo. Os integrantes buscam sensibilizar o público através da poesia e da música e veem, no projeto, uma forma de interagir com a sociedade. Quebra da seriedade do meio acadêmico, na verdade. Apesar de tratar de temas sérios, como a ditadura, na verdade, o Contro e Verso não é somente... Ele tem vários braços, vamos dizer assim, vários temas. O nosso planejamento, apesar de ser o Direito e o Contro e Verso sobre a ditadura militar ser o primeiro a ser executado, o primeiro projeto a ser botado em prática, nós pretendemos utilizar da música, da poesia. Já antes do início do Canto e Verso, eu participava do Comitê Santa Mariense Pela Memória e Pela Verdade, que a gente faz o trabalho de resgate da memória dos lutadores contra a ditadura, de 1964. Então, quando eu soube da ideia do projeto e ajudei a construir também, eu achei muito interessante para linkar as duas coisas, tanto o nosso trabalho no comitê com a arte, com os estudantes de Direito. A primeira vez que eu vi a apresentação do Direito e o Contro e Verso foi na semana acadêmica do curso de Direito de 2012. E foi uma apresentação muito bonita e eu acabei me apaixonando pelo projeto porque ele tem essa sensibilidade de tratar sobre temas de Direito através da arte. Por isso que eu me interessei muito pelo projeto e fui correndo para a professora pedindo para participar. Na semana passada, a Biblioteca Central do FSM desenvolve a campanha Tive uma ideia. A ação incentiva os alunos a expressar ideias e sugestões relacionadas à universidade. Os recados ficam em um mural localizado no hall da biblioteca. As ideias recolhidas serão filtradas e repassadas aos órgãos responsáveis pela direção da biblioteca. A implementação das sugestões fica a critério dos responsáveis. A campanha segue até o dia 12 de setembro. E já que estamos falando em livros, olha só que coisa irritante, revoltante, né? Uma das geladeiras do projeto Trajeto Cultural Sebo Café foi destruída na madrugada e domingo. Foi a geladeira Oteca, localizada na Avenida Rio Branco, na Parada de Ônibus, em frente à Catedral. Arrancaram a porta e levaram os livros. Duas geladeiras estavam disponíveis para quem quisesse. O projeto foi criado por alunos do Centro Universitário Franciscano e o Sebo Café para incentivar a leitura, tudo isso aí. E uma das idealizadoras da iniciativa, a Academia de Publicidade Paganda, Lisiana Ferreira, claro, lamentou o fato. Infelizmente, a geladeira teve que ser recolhida e não se sabe se vai retornar ao local. O SATIA, Setor de Atenção Integral dos Estudantes da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, oferece plantão psicológico aos alunos da Universidade. O atendimento é gratuito e agendado pessoalmente na sede do SATI, que fica no segundo andar do prédio da União Universitária, no campus de Camovia. Os pacientes são atendidos por psicólogos ou estudantes do curso, sob orientação de profissionais desta área. Antes de cerrarmos o nosso jornal, como fazer uma homenagem a uma grande santamarense que nos deixou sexta-feira. Zaira de Grande, depois de uma longa batalha contra um câncer, entrou definitivamente para a história desse Estado. Advogado, por isso era chamado caro em orçamento do doutor Zaira, teve que abandonar a profissão. O destino a levou a dirigir o jornal A Razão, quando seu marido, Luizinho de Grande, foi assassinado durante um assalto. Contrariando os céticos, a Zaira manteve a mesma garra de seu falecido marido, e uma tarefa difícil. Luizinho foi, na minha avaliação, o melhor empresário de comunicação da história de Santa Maria. E opinião corroborada por outros. Pois Zaira honrou o nome do marido e surpreendeu. Pelas suas empresas, vários estudantes de comunicação aqui da Universidade iniciaram suas profissões lá, no jornal A Razão. E a Razão sempre esteve presente nas promoções da Universidade, batalhou junto pela construção do FSM. A Zaira, inclusive, se formou nesta Universidade. Uma grande democrata, que sempre lutou para o desenvolvimento de Santa Maria. Definitivamente, um nome que merece respeito e ser honrado. Nossos sentimentos, então, a todos os seus familiares. Hoje ficamos por aqui. Lembramos que você pode nos assistir também pelo site ofsm.br.tvcampos. Voltamos amanhã com mais notícias. Obrigado pela audiência e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho